Uma operação conjunta entre a Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Federal apreendeu quase oito toneladas de maconha, perto de Teodoro Sampaio. A droga era transportada em uma carreta carregada com milho. O motorista foi preso, veja só. O caminhão com placas de Arapongas, Paraná, foi abordado pela Polícia Militar Rodoviária na rodovia Alindo Bétio, perto de Teodoro Sampaio. Durante vistoria, foram encontradas oito toneladas de maconha que estavam escondidas no meio da carga de milho. O motorista, um homem de 37 anos, foi preso em flagrante. Ele disse que saiu do estado do Mato Grosso do Sul, com destino a São Paulo. As ocorrências de tráfico de drogas são comuns na região oeste paulista. O que também está chamando a atenção são os casos de contrabando de mercadorias e até mesmo o transporte de armas, tem deixado os policiais em alerta. Uma mulher de 25 anos foi presa na rodovia Raposo Tavares, perto de Presidente Wenceslau. Ela estava em um ônibus que saiu de Campo Grande, com destino a capital paulista. Em vistoria pelo veículo, os policiais encontraram um fuzil calibre 5.56 desmontado e dois carregadores que estavam escondidos no travesseiro da passageira. Em depoimento, ela disse que deixaria a arma na cidade de São Paulo. Olha, a polícia faz um pente fino nas estradas da nossa região, até porque a gente está aqui na região oeste, região noroeste, que é a porta de entrada do estado. E pega peixe pequeno? Pega. Mas pega peixe grande também, como essa carreta aí, abarrotada de maconha. Oito toneladas, olha, isso daí não é de qualquer traficante, não. É grupo organizado mesmo, né? Porque tem toda a droga em si, mas tem a carreta também, quer dizer, um esquema muito grande, muito forte. Parabéns aos policiais aí pelo trabalho realizado na região oeste do estado.